Oi gente, sou eu aqui de novo com mais uma sobremesa do cão pra vocês, quer dizer, pra mim, né? Porque sou eu que vou comer, mas se vocês gostarem, vocês podem fazer aí na casa de vocês. Vou começar pelos ingredientes que a gente vai precisar, é uma receita muito simples. Você vai precisar de água mineral, de leite em pó desnatado, de adoçante, eu uso o eritritol, eu bato ele, tá? No liquidificador pra ele ficar mais fino. Então você pode fazer isso se você quiser, se não quiser também não tem problema. Vamos precisar de dois limões, suco de dois limões, tá? Então tá aqui já, eu já espremei os limões. Vai precisar de essência de baunilha e vai precisar de dois potinhos de iogurte grego, tá bom? Esse daqui, aqui no Japão, vem 100 gramas de iogurte. Então aí no Brasil eu não sei quanto vem, mas daí vocês sabem que aqui eu tô usando 200 gramas no total, tá bom? E vamos precisar de sachê de gelatina. Vocês aí no Brasil tem aquele sachê que tem 12 gramas, então eu tô usando 10 gramas aqui, tá? Cada sachê tem 5 gramas. E você vai precisar também de gelo, tá? Meio copo de gelo? Meio copo de gelo e de um liquidificador. Eu vou fazer um mousse de limão e ele você pode comer na dieta do cã. Eu só não recomendo você comer ele, por exemplo, você fazer, por exemplo, um vasilhame desse aqui e você comer tudo num dia só. Porque daí você vai estourar em carbo, tá bom? Então vamos comer com moderação, beleza? A primeira coisa que eu coloco no liquidificador é o iogurte grego. Então temos aqui... Ele tem um sorinho, tá vendo? Eu não curto esse sorinho não, então eu derramo na pia se tiver. Eu não curto não. Vai pra lá. Pronto. Coloca no seu liquidificador. Ok, gente. Eu coloquei a água pra esquentar lá na chaleira, tá? Então, por enquanto, vou continuar aqui. Coloquei dois potes de iogurte grego. Vou colocar... Eu gosto de bater um pouquinho pra ele forrar o fundo ali. Tá? Dois potes de iogurte grego. São 300, tá? Se você for medir no copo, né? 300 ml. E eu vou colocar de leite em pó. É bastante leite em pó. Pronto. Aí foi. Eu vou usar esse aqui, aproveitando que eu não gosto de ficar lavando louça, eu vou usar esse aqui pra dissolver a gelatina e color daqui a pouco, tá? Aí aqui eu vou colocar agora o açúcar. O açúcar, assim, o eritritol, tá? O adoçante. Se você não tem eritritol, pode ser o que você usa aí mesmo. Mas aí você vai medindo a doçura, tá? Eu, da última vez que eu fiz essa receita, eu coloquei seis colheres. Aí você coloca o suco de dois limões. Vou colocar. Aí eu vou colocar seis gotas de extrato de essência de baunilha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ao invés de seis gotas, pra mim é mais seis jatos, assim, eu chacoalho ele, sabe? E taco ali. É, agora, ó, a água já ficou pronta, água quente. Gente, eu vou dissolver. Ali já tá bom pra bater, já. Eu tenho que dissolver essa gelatina aqui. Então, já vou colocar aqui. Dez gramas de gelatina e color. E sem sabor. E vou pegar a água quente. Você vê a situação aí da sua gelatina. Eu coloco realmente só pra dissolver ela. No caso aqui do meu, ficou 100ml, ok? Agora, vou, até já que eu vou preparar aqui, ó. Tem meio copo de gelo. Vou colocar, vou cobrir, simplesmente cobrir esse gelo com água. E pronto. Agora eu vou tampar e vou bater tudo. Ah, tem a minha espátula aqui que eu vou precisar cutucar o pote aqui. Então, ó. Tá muito seco a mistura. Eu vou colocar água e gelo. Um pouquinho. Pra ajudar. Vamos lá. Nem assim o negócio tá indo agora. Então, ajuda com... Ajuda? Ajuda com a espátula. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que funcionar esse negócio aqui. Tá mais. Tem que ver com água. Tá muito. Se vocês quiserem já colocar na geladeira nessa textura aqui, ó. Manda ver. Porque tá uma textura boa, viu? Ele vai ficar firminho depois. E é o que o mousse faz normalmente, tá? Agora, se você não se garante, aí você usa a gelatina... Essa gelatina aqui. Então, deixa eu só bater mais um pouquinho e vou já misturar a gelatina em color a essa mistura toda. Vamos derramar aqui a nossa mistura. Uma vasilha. Daqui eu vou colocar na geladeira e aí até deixar endurecer. Normalmente demora umas duas horas, já tá bom pra comer. Mas é lógico, se você deixar de um dia pro outro, né? Também não tem problema. A gente prefere bem geladinho. Então, vamos comigo. Nossa, ele tá super firme. Gente, tá aqui, gente. Então, pra quem... Ó, tá vendo como é que ficou? Se você for fazer na sua casa e você não tem a gelatina, não precisa colocar. Porque ele vai ficar firme mesmo assim. E você pode colocar raspas de limão no que você for comer. Eu vou comer um agora. Porque eu mereço. Isso. Joguei umas raspinhas de limão. Agora é só mandar ver. O vídeo é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, deixe sua sugestão, seu comentário. Se inscreva no canal. E não esqueça de ativar as notificações pra receber novidade dos vídeos que eu vou lançar. Tá bom? Um beijo. Bom demais. Bom demais, hein? Tchau. 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 Tchau.